Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia sete de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão. Esse pequeno versículo do Evangelho é muitas vezes esquecido e transcurado, mas na verdade ele é capaz de iluminar bem a nossa vida. No paraíso, homens e mulheres não se casam entre si, porque serão todos casados diretamente com Deus. Poderíamos dizer que o casamento humano é como que um treinamento para o grande casamento com Deus. Aqueles que têm o dom de se casar diretamente com Deus, já nessa terra, são os consagrados, mas no céu todos serão consagrados. A essência do casamento com o ser humano ou com Deus é fazer de si um dom total, como bem falava São João Paulo II. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Uns dos céus, os quais dizem que não existe ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filhos, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia sete irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo, então, casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos sete irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será esposa de qual deles? Pois os sete a tiveram por esposa. Jesus respondeu, Acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão. Serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não leste-os no livro de Moisés, na passagem da Sarsa Ardente, como Deus falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Estáis muito errados. Palavra da Salvação Hoje escolhemos parar sobre este Evangelho do dia, para que haja em nós a maior clareza possível sobre este tema. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Claramente, a primeira questão é a armadilha que os saduceus, inimigos de Jesus, queriam armar contra Jesus. Os saduceus, bem sabemos, não acreditavam na ressurreição. Além disso, havia uma lei no Antigo Testamento, chamada Lei do Livirado, que previa que a esposa jovem, que ficasse viúva sem filhos, se casasse com o irmão do marido morto, para continuar a descendência de todo jeito. Baseados nesta lei de Moisés, os saduceus queriam demonstrar a Jesus que não existe paraíso, porque esta mulher não saberia de quem seria a esposa no paraíso, sendo que teve sete maridos na terra. Os saduceus queriam demonstrar que tudo acaba nesta terra. Portanto, a primeira e mais importante resposta de Jesus é Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes que no livro de Moisés, na passagem da Sarça Ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos? Vós estáis muito enganados. Dentro dessa fé forte na ressurreição, Jesus abre a cortina do céu, falando como será o nosso relacionamento no paraíso junto de Deus. Os homens e as mulheres não se casarão, porque serão como anjos do céu. Antes de mais nada, precisa esclarecer que Jesus não quer dizer que a diferença sexual será anulada no céu, que não haverá mais distinção entre homens e mulheres. Não, isso não acontecerá. E a sua missão de ser masculino continuará até o fim dos tempos, assim como também a tua missão de ser feminina. Jesus não se tornou mulher nem anjo depois da ressurreição, mas sempre apareceu como homem, como o mesmo homem ressuscitado, com características misteriosas, atravessava as paredes, aparecia do nada, se levava ao céu, mas comia igual homem, conversava igual homem, tinha as mesmas chagas provocadas pela crucificação. Depois da ressurreição, Jesus não se tornou mulher, e ainda menos anjo sem sexo. Sua voz era de homem, seu jeito era de homem, seu comportamento era de homem. O mesmo podemos falar de Nossa Senhora Assunta ao céu. Ela não virou homem e nem anjo. Maria aparece sempre como uma mulher maravilhosa, em todos esses dois mil anos e aparições. É claro, portanto, que a sexualidade masculina ou feminina são um dom eterno, uma forma eterna de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Foi São João Paulo II que muito nos iluminou sobre essas verdades. Uma vez clareado isso, é necessário entender que o primeiro instinto do homem, seu primeiro chamado, sua primeira vocação, é amar a Deus, se apaixonar por Deus, não por um ser humano, homem ou mulher que seja. E isso acontece de verdade, já nessa terra. O primeiro casamento de todos nós, homens e mulheres, é com Deus e não entre nós. O casamento humano é uma pálida imagem do nosso casamento com Deus. Como fala São Paulo, o casamento com Deus é modelo do casamento humano. No céu, todos seremos casados com Deus. O que torna o casamento humano a principal imagem do casamento com Deus? Seguramente, a dimensão da paixão e da atração que esperamos nunca morra nem entre o casal. Esta atração é um sinal maravilhoso da atração que Deus exerce sobre nós. Mas sabemos também que tudo isso é limitado. Sabemos por fé e por experiência que o alicerce do casamento humano não é a paixão humana, mas o amor, a aliança, a escolha de dar a vida, de perdoar, de se sacrificar, de se anular um pelo outro. O alicerce do casamento humano, é fazer da nossa vida um holocausto de amor. Isso que Deus fez conosco, nos chamou até dar a vida, nos perdoou. Esta é a aliança eterna que Deus estabelece conosco. E o casamento humano é uma aliança humana que é uma figura, uma representação, um símbolo, uma realidade que participa da aliança divina. é isso que nos torna como anjos. Essa será a vida do céu, se entregar totalmente a Deus, corpo ressuscitado e alma. É fácil entender que o casamento humano é um perfeito treinamento a essa autodoação eterna, sem a qual ninguém entra no céu. Nada melhor para aprender a amar do que o casamento humano, oficina do dom recíproco. O casamento com um ser humano te ensina a casar com Deus, te ensina a entrega total e gratuita. Para os consagrados, ainda mais que para os casais, a vida é um holocausto de amor, um constante se entregar na cruz, como Jesus, que na cruz nos mostrou onde está o cume do amor. Amar, amar, amar até doer, como dizia Santa Teresa de Calcutá. Amar até dar a vida, como diz Jesus. Essa é a essência do casamento humano e divino, estrutura fundamental de cada homem e de cada mulher. Os que receberam a vocação de ser eunucos, ou seja, os que renunciam à atividade genital própria do casamento para se consagrar inteiramente ao reino de Deus, a Deus, são os consagrados. E os que vivem o casamento como uma rodovia para o céu para aprender a se entregar e se consagrar inteiramente a Deus no paraíso, são os casais. Esses dois estados de vida são totalmente diferentes e possibilitam uma diferente entrega para o reino dos céus. Não é por acaso que Jesus explica que há eunucos para o reino do céu. e São Paulo reitera em 1 Coríntios 7. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um recebe de Deus um dom particular, um este e outro aquele. Digo, pois, aos não casados e às viúvas, que é bom para eles ficarem assim como eu. Se, porém, não conseguem dominar-se, casem-se, pois é melhor casar do que abrazar-se em desejo, pois a figura deste mundo passa. Eu gostaria que estivessem livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. E assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada, a virgem, preocupa-se com as coisas do Senhor e procura ser santa de corpo e espírito. Mas a que é casada preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor e à dedicação integral ao Senhor, sem outras preocupações. esperamos, irmãos, que todos tenham a maturidade de compreender este texto. Todos chegaremos no céu, Santa Teresa do Menino Jesus e também seus pais, São Luís e Santa Zélia. Todos, mesmo tendo percorrido caminhos diferentes, providenciais, que Deus marcou para nós. Podemos ler novamente esse rico e misterioso trecho. Uns dos céus, os quais dizem que não existe ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos escrito se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filhos, e lhe deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia sete irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo, então, casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro e nenhum dos sete irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será esposa de qual deles? Pois os sete a tiveram por esposa. Jesus respondeu, Acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não leste-os no livro de Moisés, na passagem da Salsa Ardente, como Deus falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, estáis muito errados. Vamos agora anotar as frases que mais falam o nosso coração. A Salsa Ardente, Amém. 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 Estamos prontos nesse momento para finalizar o nosso propósito. Amém. 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 e mulheres consagrados ao amor de Deus. Paz e alegria a todos. A nossa vocação última para todos é casar com Deus. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Venha o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que tudo suporta Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um consagrado para se doar Um amor que não busca interesse seus É o mais puro amor O amor de Deus Venha o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se doar Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Um consagrado para se doar Um consagrado para amar Um consagrado para se doar 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 O amor que não busca interesse seus É o mais puro amor O amor de Deus O amor de Deus Legenda Adriana Zanotto